A Laura Serafim, até hoje as pessoas não entenderam muito bem o que aconteceu nesse episódio, as pessoas nos criticam muito sem entender o que aconteceu, e não foi dessa maneira, ninguém tava cagando pra Laura. Não, pelo contrário, na verdade assim, é muito delicado você entrar num assunto ainda mais que é difícil pra pessoa tratar e ficar espremendo, então assim, ela falou o quanto ela quis falar e foi isso. E a gente não sabia como abordar. Exatamente. Eu queria que as pessoas estivessem na nossa posição e eu queria ver como vocês iam reagir. É. Se vocês iam falar, cara, e aí, como é que foi? É, exatamente. De um assunto tão pesado, e a gente tava respeitando muito a Laura, eu que tive o desejo de chamar a Laura porque eu sabia como ela era na internet, um ícone, e eu entendia o humor sarcástico dela, e ela acabou entrando em assuntos dos quais ela nunca falou com ninguém. É verdade. Entendeu? E eu não sei se ela se sentiu não respeitada ou invalidada porque a gente não soube reagir da melhor maneira com isso. Porque cada pessoa tem uma maneira. A gente não tem essa formação. É. Nós não somos... A gente não teve o tato de lidar com essa informação. Eu até peço desculpa, Laura. A gente gostou muito de você e tudo mais e não foi a melhor maneira de lidar possível. Talvez assim... Talvez porque a gente tava ao vivo. É. E assim, não era... Não que seja um problema, mas não era o que a gente tava esperando. Exato. Você tava esperando conversar com a pessoa que você vê na internet e tal, e ela trouxe uma outra coisa. A gente não tava preparada pra... A gente não soube lidar, mas era a Laura, de qualquer forma. Exato. E até peço desculpa que eu gosto muito de você, Laura. E a cereja do bolo, o negócio que aconteceu, que foi chato, foi que chegou comida no meio disso. Foi. Enquanto ela tava falando sobre esse assunto delicado, foi isso que fez o público aparecer como se a gente estivesse cagando. O Bruno chegou lá de baixo, ele não sabia o assunto. Ele não sabia. Ele só entrou e falou, gente, chegou. E aí pareceu muito que a gente tava, sabe? Ai, vamos comer. É que tem uma coisa que as pessoas precisam entender, que assim, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Exceto agora, que tá gravado, mas é... O Vênus, ele rola ao vivo. Então, o... Pode acabar a luz, pode... É, acaba a luz, o copo quebra, a comida chega, a pessoa fala uma bobagem, fala errado, engarga... O patrocinador, o patrocínio não pode ter, tira tudo da mesa. Gente, já aconteceu tanta coisa, tanto problema, que enquanto... De verdade, assim, falando bem abertamente, já aconteceu tanto problema nessa mesa, que enquanto a gente tava fazendo Vênus, a gente tava, ao mesmo tempo, resolvendo um milhão de coisas que vocês nem ficaram sabendo. E a gente tenta fazer um malabarismo pra que isso não transpareça. E, às vezes, é o assessor dando sinal pro cara que tá falando pro cara parar de falar o assunto que ele tá falando. Ou dando sinal pra gente que já encerrou o tempo e a gente precisa encerrar, mas o cara tá falando. E como é que a gente corta o cara e o assessor dele manda... Ou, às vezes, tem um assunto urgente a ser tratado que nos ligam no meio e a gente tá no meio do assunto e tem que sair e lidar e voltar como se nada estivesse acontecendo. Exatamente. É muito difícil fazer isso aqui. É muito difícil fazer isso aqui. E isso tem mesmo. Às vezes, assim, nesse momento eu tô aqui gravando com a minha filha doente em casa. Sim. Né? Sim. Então, assim, eu tô... Amanhã é véspera de Natal. Você sabe o que você vai fazer? Não. Nem eu. Você ia viajar, não sabe nem se vai. Nem sei se vou. É, pois é. Então. Então, a gente tá... Só pras pessoas entenderem, assim, que a gente pode errar, mas podem ter certeza, não é na maldade. Não é na maldade. A gente nunca destrataria uma pessoa que a gente quis trazer aqui. Pelo contrário, a gente tem o maior cuidado antes de começar. De verdade, assim, tudo que a galera caça de... Como fala? De polêmica pra fazer corte, que caça de polêmica pro vídeo viralizar, a gente faz questão de não ir pra esse lado. Todo mundo que chega... Não é, Yas. É. Todo mundo que chega, a gente fala... A gente quer saber a história da pessoa. Olha, fica tranquilo. A gente não vai trazer polêmica. Se for alguma coisa que você queira falar, pode falar. Pode falar. Se a gente falar de alguma coisa que você não quiser, é só não falar. A gente faz questão disso, então a gente jamais faria uma coisa de propósito, assim. E tem, sim, episódio que eu tô mais quieta, ou que a Cris tá mais quieta, e não quer dizer que tamo cagando pro convidado. Quer dizer só que a gente não... Mas pode acontecer um milhão de coisas. Primeiro, pode ser um assunto... Pode. Que não seja interessante pra pessoa. Não é interessante, mas um assunto que não seja a praia da pessoa. Pronto. É isso. É até interessante de escutar. Mas eu não sei falar. Isso. Eu não sei... Perguntar. Não é o meu... O que eu entendo. Exato. Pra debater. Teve alguém que veio aqui de música, alguém falou... Ah, Cris, isso aqui... Gente, mas a Ias manja pra caralho de música. Por que que eu vou me meter aí, besta, de falar alguma coisa? Eu falo quando é uma piadinha, alguma coisinha ali e tal. Sim, ou quando vem alguma coisa de história da comédia, eu pergunto coisas pontuais. Mas deixa você desenrolar mais. Porque a gente sabe. A gente tem esse espaço. Por que que eu vou ficar... Pô, a Ias conhece todo mundo. A mãe do pianista, a Ias conhece. Por que eu vou falar, gente? Então, mas assim, podem ter certeza. Só saibam que se a gente errar... É. Não foi proposital, não foi na maldade. A gente quer fazer o melhor aqui. E as pessoas estão... Tem gente que tá cagando, que só viu aquele Vênus e quer só falar. Exato. Mas a maioria conhece a gente e sabe disso. E sabe disso. Beijo, viajantes. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.